Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim aqui fazer um vídeo-resposta referente ao acidente. Eu fiz um vídeo falando sobre o acidente no CT do Flamengo. Esse vídeo entrou no nosso canal semana passada. Se você ainda não viu, vou deixar a minha card. E aproveita, se ainda não é inscrito no nosso canal, para se inscrever e deixar o like se você gostar. Quando eu fiz o vídeo falando sobre o acidente no CT do Flamengo, eu fui enfática ao afirmar que se tratava de um acidente de trabalho. Muitas pessoas comentaram nesse vídeo, eu tive várias opiniões diferentes e gerou bastante polêmica. Resolvi fazer um outro vídeo para falar um pouquinho, esclarecer um pouquinho todas essas dúvidas. Primeira coisa que eu quero lembrar. Quando a gente fala a respeito do acidente no CT do Flamengo, o CT, ou o Flamengo, é um clube esportivo. E a lei que rege os clubes, o esporte, é a lei do desporto, lei 9.615, a chamada Lei Pelé. Quando a gente fala das empresas, as empresas têm um regimento diferente. A lei referência é a CLT, baseada na CLT foram originadas as NRs, que são as normas regulamentadoras, e tem toda uma legislação diferente. Então, de fato, quem falou comigo a respeito de não ser um acidente de trabalho, é porque a pessoa, ela fez essa separação. Perfeita, a separação realmente existe. Fui questionada em relação à emissão de CAT. Para quem não sabe, CAT é o comunicado de acidente de trabalho. A CAT é emitida para comunicar o INSS, o acidente de trabalho ocorrido na empresa, e a partir daí, a empresa arcar com todas as suas responsabilidades. Quando eu falo do esporte, e no caso do acidente no Flamengo, não cabe emissão de CAT, porque, como eu já me referi, a lei que rege o esporte é diferente da lei que rege as empresas. Agora, uma coisa importante. A Lei Pelé, ela teve algumas atualizações desde a sua criação, e uma das informações importantes que ela traz hoje é o clube ser tratado como empresa e a profissionalização do jogador, da atividade feita pelo jogador. Essa questão de ser tratado como empresa, não vou entrar no mérito, ela é muito controversa, porque o clube é diferente, os investimentos, a forma como é tratado todo o financeiro, todo o administrativo de um clube, é diferente do que é tratado em uma empresa. Mas é fato que, no artigo 29 dessa lei, ela fala, nós temos um ponto que foi muito discutido também, que é a questão do menor, do adolescente, do trabalho sócio-educativo do clube. E aí, o artigo 29 dessa lei, ele vai falar que, a partir dos 16 anos, o clube vai poder assinar o primeiro contrato de trabalho com o adolescente. E também, a partir daí, a partir do momento que ele assina o contrato, e aí, esse próprio artigo vai falar a respeito do alojamento. Então, o clube tem que manter, entre outras coisas, no alojamento, a alimentação, as questões envolvendo higiene, segurança e salubridade. Ou seja, o clube tem que garantir condições mínimas para alojar esses adolescentes dentro desse processo aí. Então, não entrando no mérito vínculo de trabalho, nem a questão do clube ser empresa, mas tratando dentro dessa orientação que eu vim trazer aqui, é importantíssimo a gente lembrar que o tratamento dado em relação a termos, em relação à legislação, é diferente, porque são leis diferentes para cada setor. Mas uma coisa eu não posso deixar de lado e é padrão. A responsabilidade civil e criminal do clube, em relação aos jovens que morreram naquele incêndio, é a mesma de uma empresa que teve um eletricista que morreu num acidente de trabalho eletrocutado. Então, realmente, quando eu fui enfática em falar a respeito de ser o acidente de trabalho, houve muita discussão, porque as definições são diferentes realmente. Foi muito bacana os comentários, porque nos levou a estudar, a ler um pouco mais a lei do desporto, entender um pouco mais do processo. Mas, de qualquer forma, o que eu quero deixar e o que eu quis deixar aqui, é que foi um acidente, o clube tem que arcar e equipara-se a essa condição, que é a responsabilidade de toda empresa que segue a CLT. Mas com abordagens diferentes, documentos diferentes, por ser uma outra lei que regulamenta a atividade do desporto. Tá bom? Espero que tenha esclarecido um pouquinho mais. Vou deixar pra você aqui na descrição do vídeo a lei do desporto, se você quiser acompanhá-la, ler, entender um pouquinho mais. É uma condição realmente de trabalho, mas que foge ao regimento CLT que a gente está acostumado. Se você que está aí me seguindo gostou desse vídeo, deixa o like importantíssimo pra gente, pro YouTube, saber que você está curtindo os vídeos, está curtindo o nosso canal. Se inscreve se não é inscrito, clica no sininho pra ativar as notificações e não perder nada que a gente está fazendo. Segue a EMA nas redes sociais, tem muita novidade. Inclusive, a gente tem alguns artigos, até relacionados aos vídeos que a gente faz, é bem legal você acompanhar. Não perder a informação, continuar comentando esses comentários, as dúvidas, são muito importantes porque a gente vê que você está interagindo, está gostando do que a gente está fazendo. E claro, sempre que tiver algum assunto polêmico, a gente volta, fala de novo. E se você que está aí me acompanhando quiser que a gente fale mais um pouquinho do tema, só deixar aqui nos comentários que a gente vai ter um prazer imenso em atender a sua solicitação. Deixa o like se gostou e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí